A condutora dessa bis seguia pela Avenida Tupi, na Baixada Industrial, sentido Zona Sul de Pato Branco. Informou aos socorristas que perdeu o controle da direção nesta lombada e acabou caindo, sofreu ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou para atendimento médico em uma casa hospitalar da cidade. Agentes do Depatran auxiliaram o trânsito.